Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, o terceiro dia de obra aqui do quarto, não só do meu quarto, mas como da casa toda. Olha só como que ficou, tá vendo? Esse aqui é o ventilador de teto que a gente colocou e essa parede daqui eu coloquei... a minha mãe na verdade escolheu, é um tom de cinza, porque eu vou colocar uma coisa aqui, vou colocar meu armário ali do lado, de livros, né? E ó, televisão, peguei da sala, mas eu só queria mostrar pra vocês como ficou o teto, olha só, tá vendo? Todo o acabamento, tá pintadinho, mas eu não vou deixar assim dessa maneira não, gente, eu quero deixar da minha maneira, entendeu? Eu quero pintar algumas paredes de outras cores, embora eu goste muito de branco como eu falei pra vocês, mas olha só, tem um monte de tatareco ainda, que eu ainda não tô mostrando, mas eu vou colocar ainda a minha cama, que eu acabei comprando uma cama nova, porque eu mereço uma cama nova, né? Fiquei dormindo muito tempo no chão, mas eu mereço uma cama nova. Eu vou comprar uma cômoda, tudo do meu jeitinho, entendeu? Eu tô pensando em fazer umas coisas nessa parede aqui, onde eu vou usar pra poder gravar algumas coisas, entendeu? E eu vou colocar minha estante de livros, né? Como eu falei, ali naquele canto, e depois eu vou ficar assim de frente pra vocês. Então eu quero uma iluminação boa, entendeu? Eu não sei se essa parede aí ficou legal, ornou, mas é isso, qualquer coisa eu pinto de novo, porque eu sou desses. E é isso, gente, ó, terceiro dia de obra. Vocês não imaginam como tá aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês finalizado, tudo direitinho, daqui a pouco, daqui a pouco não, né, gente? Daqui a alguns outros vídeos. A reforma da minha casa, não só da minha casa, mas como do meu quarto, um quarto só meu, agora eu vou ter só meu, gente, nem acredito que eu vou ter um quarto só meu, privacidade 100%. Não sei, né, se os gritos da minha mãe permitirem. Mas é isso, a porta, olha só, bonitinha, a gente passou um verniz, tá vendo? Na porta, maravilhosa. E é isso, espero que vocês tenham gostado.